Já mais interlock Sansei saindo, essa aqui é interlock SA 75786DB, interlock pra jeans, calcador trator, LED, direct drag, rodinhas, isso aqui é leve, overlock 3 fios, SA M798B, traço 3, traço 04, mais um lote de máquina aqui, saindo, e a interlock pesada aqui também. Isso aí, Sansei é a sua melhor opção, com certeza. Olha, as pontadeiras aqui, Sansei, eletrônica, alternada, maquinão, hein, linda. Botoneira Sansei, ponto fixo, travetão, tudo com rodinha, tá vendo? Tô montando mais aqui, ó, montando mais máquinas. Tem mais máquina aqui, ó. Não, vou sair montada, mais interlock pesada. Isso aí, ó. Tem mais overlock. Mais um travetinho aqui, Sansei. Isso aqui é pra fazer polo, copa do quadrado. Vamos publicitadão, se chama do quadradinho, vamos publicitar o bichão...